Bom dia a todos. Da início a nossa trigésima reunião pública da diretoria, temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da vigésima nona reunião pública da diretoria. Dago dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da vigésima nona reunião pública da diretoria. E solicito ao secretário que enuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 13, 18 e 37 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem, a qual foi aprovada pelo diretor-geral. São dos itens 2, 3, 5, 9, 10, 11, 14, 17, 19 e 28. Informando também que houve, a pedido do diretor relator, o destaque do item 26 do bloco. Como é de praxe, inicia a reunião chamando o conjunto dos itens de 19 a 45, exceto o item 19 e 28, que é a pedido de sustentação oral, e o item 26, que houve um pedido de destaque do relator. Tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, já estão disponíveis em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, dia 12 de agosto de 2016. Bem, primeiro, o indagos tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Não tendo, é só confirmando quais os itens que foram destacados. Itens 19 e 28 devido a pedido de sustentação oral e o item 26 a pedido do diretor relator. Ou seja, 19, 26 e 28. E algum retirado de pauta, não, do bloco, não. O item 37 que foi retirado de pauta. 37 e retirado de pauta. Portanto, submeto a votação, então, os itens do bloco, compreendido aí do item 19 ao item 45, exceto os itens 19, 26, 28 e 37, que foram destacados e o último retirado de pauta. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também. Voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. E solicito o secretário que chame o próximo.